Música Oi meu povo, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Tudo na paz de Deus, hoje eu estou aqui, vim apartar as vacas, vou filmar para vocês aqui um pouco, muito obrigada por estar com a gente sempre, você que é inscrito, se gostou deixa seu like, Deus abençoe, você que não é inscrito, convido você a fazer parte do nosso cantinho, sempre postando coisas bem legais para você, vou mostrar para vocês um pouco aqui, vou mostrar para vocês umas árvores aqui, ver se vocês conhecem, umas plantações, vamos lá? Akira, Akira, ó minha burrilha, pegadora de gado, Akira, olha para vocês aí que um pouco dá, está ventando bastante, demais, ó aqueles, aquelas árvores altas lá, vocês conhecem? Tem o Najá e o Babassu, vou mostrar para vocês aqui, ó, uma região muito bonita, esse daqui, ó, é o pé de Najá, vou mostrar para vocês, eles dão umas, uma cuia, muita gente usa para fazer ornamentação, outras pessoas usam para fazer ninho de galinha, aqui minha mãe usa muito para fazer ninho de galinha, ó, dá uns coquinhos assim, ó, ó, bastante coquinho, dá no cacho assim, esse aqui é o Najá que a gente comeu, aí, ó, dá essas cuias grandes aqui, ó, é boa para fazer ninho de galinha, olha para vocês aí, é bem bonito, fica bonito no pasto, olha, aí eu vou mostrar para vocês o pé do Babassu, é diferente o pé do Babassu, vou tocar nas vacas aqui, nós vamos conversando, vou mostrar esse outro pé para vocês, esse aqui, ó, é um pé de bacuri, geralmente dá, assim, lugar mais encharcado, mais aguado, ele é menorzinho, eles dão caixinho de coco também, olha para vocês aí, ó, esse daqui já está grande, geralmente eles é pequenininho, dá na beirada de corvo, essas coisas assim, ó, vou mostrar o pé do Babassu para vocês agora aqui, ó, ó, esse aqui é o pé do Babassu, ele dá uns cachos de coco bem grandes, ó, olha o tanto que ele é grande, vou mostrar para vocês ele ali, pessoal, é, estou aqui, ó, vou mostrar o coco de Babassu para vocês, olha aqui, ele é bem maior do que o outro, olha a quantidade no chão, ele dá uns cachos enormes, isso aqui, é, quebra ele, tem umas castanhas bem grandes, assim, ó, é, pessoal usa para fazer óleo, óleo de coco, é muito bom para passar no cabelo, hidrata bastante isso aqui, para o lado do Maranhão, pessoal usa muito isso aqui como fonte de renda, é, eles quebram para fazer óleo, azeite, essas coisas, entendeu? Ó, esse daqui, ele está mais seco, ó, ó, isso aqui é bom para começar um fogo para fazer churrasco, ou mesmo quem pãozinha na lenha, usa isso aqui para poder, é muito bom, dá um carvão muito bom, entende? É, não apaga fácil o fogo, eles usam isso aqui até em caldeira, coisa de laticínio, essas coisas, que vende bastante isso aqui, tem um pessoal catador, que enche o saco e vende, o pessoal que vende, é, que tem laticínio, ou pessoal de cerâmica, que faz tijolo, essas coisas, vende bastante isso aqui, tem uns catador próprio, que sobrevive disso aqui, entendeu? Que vai na sua azenda, arruma, vende o preço pessoal, são coisas aqui da sobrevivência dos paraenses também, na região de vocês tem esses copos? Olha, é muito boa a castanha, só que dá trabalho, tem que ser quem é profissional para poder quebrar, Raqueira, vamos? Acho que como eu falei para vocês, a gente só tem duas vacinhas leiteiras, para tirar o leite só para o consumo mesmo, meu pai vendeu as vacas leiteiras mesmo, estava dando mais a trabalho, o leite bastante desvalorizado, essa época que o leite diminui, o pessoal abaixa o preço da... Raqueira tentando acuar a vaca, abaixa o preço do leite, aí fica bem desvalorizado, não compensa muito, cuidado, Raqueira, aí meu pai vendeu, ali está um pouco do gado branco, olha o tanto que é bonito aqui, mostrando para vocês, uma hora eu vou pegar um cavalo e vou andar aqui para vocês conhecerem um pouco do nosso Pará, até as terras aqui são bem boas, muito boas na verdade, é um lugar que já está bastante valorizado aqui, olha, o gado branco, está um pouco da tropa ali, aqui é outro pé de najal que eu tinha mostrado para vocês, Zé, olha, os outros cavalos, aqueles cavalos ali estão sendo domados ainda, eles estão, olha, eu já até mostrei em um vídeo eles para vocês, bora, Zé, que a gente aparta a vaca de pé, é bem no pichete do lado, aí vamos apartar agora para tirar o leitinho amanhã cedo, o leitinho das crias, e aí, vocês estão gostando das terras? aqui do nosso Pará, como eu estava falando para vocês, aqui já está uma região bem valorizada, o alqueiro da terra aqui já custa, média, 90 a 100 mil, é um local que já está bem valorizado já, mas foi muito difícil, como eu já falei para vocês, quando meu pai chegou para cá era só mato, não tinha transporte, andava 17 quilômetros a pé para chegar na beira do asfalto, para pegar carro para ir para a cidade, era um ou dois fazendeiros só que tinha carro aqui, aqui, está doido para pegar, era, foi bem difícil, mas agora já está bem valorizado já a terra aqui, está mais acessível, bem mais acessível, não tem nenhuma comparação, praticamente todo mundo tem uma moto e um carro para andar, ou um carro para andar, vamos lá, levar as vacinhas, olha como é bonito, aqui eu já estou indo para a casa, para as vacas, mostrando para vocês de outro ângulo, a casinha das madeiras, tem um curralzinho ali, aquele dali é só para tirar leite, o outro curral é lá na antiga casa, onde a gente morava, a casa, está ali que é o lugar das galinhas, está um pouco ventando, a imagem fica meio tremida às vezes, vamos lá, mostrar para vocês, vaca, só separar a mãe dos filhotes aqui, porque senão não sobra leite, os bezerros mamam tudo, aí separa eles, amanhã junta eles de novo, para poder tirar o leitinho, olha aqui, aquela lá é a casinha dos carneiros, aqui fica bonito, quando está chovendo, fica tudo verdinho, fica muito bonito, chegando com elas aqui já, para fazer a apartação, vamos separar aqui, o bezerro vai para um lado, o bezerro vai para ali, a vaca vai para cá, vamos lá levar os bezerros, fica lá no piquete dos carneiros, olha, olha, o bezerro querendo voltar para trás, bezerro, ele fica doidinha, volta para a mãe dele, está cercana, bora bezerro, aí separa eles das mães, agora eles vão para um parto separado, bezerro, 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 já está no piquetinho dele separado, então é isso pessoal, vou mostrar aqui um ângulo para vocês aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like se vocês gostou, olha, em casa lá, muito obrigado pela companhia de vocês, vocês serão todos muito bem-vindos, será um prazer ter vocês conosco, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, tamo junto, muito obrigada, gente! tchau,